Seção 2ª. Do Cálculo. Artigo 29. O imposto será calculado, aplicando-se a alíquota cabível à base de cálculo prevista para a operação tributada, obtendo-se o valor que será debitado na escrita fiscal do contribuinte. Parágrafo único. Verificado, posteriormente, o reajustamento do valor de operação tributada, proceder-se-á, ao cálculo do imposto sobre a diferença, conforme dispuser o regulamento. Artigo 30. A importância do imposto a recolher resultará da diferença maior entre os débitos e os créditos fiscais, durante o mês, ou no período que for fixado em regulamento. Parágrafo único. Ocorrendo o saldo de crédito fiscal, este valor será transferido para o período seguinte, para efeito de cálculo do imposto a recolher. Artigo 31. Constitui débito fiscal, para efeito de cálculo do imposto a ser recolhido. Inciso 1º. O valor obtido nos termos do artigo 29. Inciso 2º. O valor dos créditos estornados. Artigo 32. Constitui crédito fiscal, para fins de cálculo do imposto a recolher. Inciso 1º. O valor do imposto anteriormente cobrado, relativamente às mercadorias entradas para comercialização. Inciso 2º. O valor do imposto cobrado de referência às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem recebidos no período, para emprego no processo de comercialização, produção, produção ou industrialização. Inciso 3º. O valor de 90% do 1, imposto único sobre minerais, cobrado referentemente às substâncias minerais entradas em estabelecimento industrial que as utilize como matéria-prima ou produto intermediário. Inciso 4º. O valor dos créditos presumidos autorizados por lei complementar ou por força de convênio. Inciso 5º. O valor do imposto cobrado sobre mercadorias, obedecidas às condições regulamentares. § 1º. O regulamento poderá facultar a opção pelo abatimento de uma porcentagem fixa, a título de imposto cobrado relativamente às mercadorias entradas no estabelecimento. § 2º. É facultado ao Poder Executivo determinar que o imposto devido resulte de diferença, a maior, entre o montante do imposto relativo à operação a tributar e o pago na incidência anterior sobre a mesma mercadoria, em caso de inciso 1º. Saída de estabelecimentos, comerciais atacadistas ou cooperativas de beneficiamento e venda em comum, de produtos agrícolas em estado natural ou simplesmente beneficiados. Inciso 2º. Operações de vendedores ambulantes e de estabelecimentos de existência transitória. § 3º. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará em crédito para abatimento do imposto incidente nas operações seguintes. Artigo 33. O crédito do imposto anteriormente cobrado somente será admitido após sanadas as irregularidades do documento fiscal. Inciso 1º. Não seja o exigido para a respectiva operação. Inciso 2º. Não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação. Inciso 3º. Apresente emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a clareza. Artigo 34. É vedada a utilização do crédito fiscal relativo às mercadorias entradas ou adquiridas. Inciso 1º. Para uso ou consumo do estabelecimento, assim entendidas as que não sejam utilizadas na comercialização e as que não sejam empregadas para integrar o produto ou para serem consumidas no respectivo processo de industrialização. Inciso 2º. Para uso ou consumo do estabelecimento, assim entendidas as que não sejam utilizadas Inciso 2º. Para integrar o ativo fixo do estabelecimento. Inciso 3º. Para utilização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, consumidos ou integrados na fabricação de produtos que não for objeto de operação tributada. Inciso 4º. Para comercialização, inclusive material de embalagem, quando suas saídas não estiverem sujeitas à tributação do imposto. Inciso 5º. Que tiverem o imposto calculado, na nota fiscal, com destaque a maior, em desacordo com as normas legais, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo. Inciso 6º. Que saiam com direito à redução da base de cálculo, observado o disposto no § 2º deste artigo. Inciso 7º. Com documentação fiscal falsa ou inidônea. § 1º. No caso do inciso V deste artigo, será permitido o uso do crédito do imposto cobrado anteriormente, desde que corrigido o cálculo, feita a observação na nota fiscal. § 2º. Ocorrendo saída de mercadoria com direito à redução da base de cálculo, somente será vedado o crédito proporcional ou percentual da redução. § 3º. O regulamento indicará as hipóteses de manutenção do crédito fiscal referente a mercadorias não sujeitas à tributação em operação subsequente. Artigo 35º. O contribuinte estornará o crédito fiscal relativamente às mercadorias entradas ou adquiridas para comercialização ou industrialização quando Inciso 1º. Forem objeto de perecimento, deterioração, quebra anormal, roubo, furto ou extravio. Inciso 2º. O valor da operação da saída for inferior ao de entrada, proporcionalmente ao montante do prejuízo. Inciso 3º. Ocorrer qualquer das hipóteses de vedação de uso de crédito previstas no artigo anterior, e a circunstância não puder ter sido prevista ou conhecida por ocasião da entrada ou da aquisição. § 1º. O crédito fiscal a ser estornado, quando não conhecido seu valor exato, será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente no momento da entrada da mercadoria sobre o preço de aquisição mais recente para o mesmo tipo de mercadoria. § 2º. Não sendo possível precisar a alíquota vigente no momento da entrada da mercadoria, ou se as alíquotas forem diversas em razão da natureza das operações, tomar-se-á, a alíquota da operação preponderante, se possível identificar, ou a média das alíquotas vigentes para as diversas operações de entrada do contribuinte, ao tempo do estorno. Artigo 36. O Poder Executivo poderá dispor a respeito de outros casos de permissão, vedação, estorno e manutenção de crédito fiscal. Parágrafo único. O regulamento poderá autorizar a transferência de créditos acumulados entre estabelecimento do mesmo contribuinte, ou de contribuinte diverso. Artigo 37. Os direitos à utilização do crédito e ao estorno do débito ficam condicionados ao cumprimento de exigência de escrituração a serem estabelecidas pelo regulamento. § 1º. Os estornos de débito e de crédito deverão ser anotados na nota fiscal e explicitados na escrituração fiscal, conforme dispuser o regulamento. § 2º. A utilização de crédito e o estorno de débito, após o período previsto para sua escrituração, poderão ser feitos mediante comunicação imediata do fato, pelo beneficiário, ao órgão fiscal competente. § 3º. A utilização de crédito e o estorno de crédito de crédito e o estorno de crédito. § 2º. A utilização de crédito e o estorno de crédito e o estorno de crédito, Obrigado.